Acabei de apanhar dois peixes seguidos. Apanhar os dois peixes seguidos? Ah, espero que venha. Mete-te na mása, é isso, com o olho já te tinhas tirado dois peixes. Olha o soricinho a assar. Vou querer ter soricinho. Se a gente fizer o soricinho no anjolo temos mais sorte. Galinha de água. Já trocámos de sítio. Assim que troquei de sítio apanhei uma boa carpa. Quer dizer, apanhei não, briguei com uma carpinha. Mas depois, nada por enquanto. Minha boiazinha. Mas o Simão está ali. E vamos apapar o soricinho. Que sítio da banga. Então, e um peixe indireto? Não. Agora não. Ah, bruxa, um peixe indireto? Não. Olha, olha, está farta de pôr peixe para o balde. E eu nada. Nem pica, nem nada. Acho que agora foram assim um bocadinho embora. Daqui nada já voltam. A gente agora também vai encher a mula. A gente agora também vai encher a mula. Para, 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 coelho. Olha aí, pessoal. Olha aí o pãozinho e o charicinho. Falta a jolinha, falta a jolinha. Vou buscar o copo. Não, não, não. O que é que eu vou lá levar? É verdade. Ninguém fuma aqui. Portanto, não tínhamos queira para acender o lume. O Sr. Simão vai lá levar ali ao Sr. do fundo. O esquera que ele nos emprestou. Olha um peixe! É indireto o peixe, é indireto! Quem? O peixe ou o teu filho? O que você adora? Olha, uma sardinha ferida. Por que não feritam aí o peixe? Não dá, amor. Não é assim que consemina. Era bom. A simplicidade das crianças é incrível. Deve estar de casa a sair aqui no peixe. Até já estão aí quantos, filho? Muito? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, dez, quatorze, 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 quatorze. Quatorze, 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 qu Não, tu não, tu claro que não, claro que não, off course, não Mas e pita-dão? Eu acho que aqui vai ser um pai Mesmo no ponto oh puto Vocês acabaram de ver um puto de 5 anos a contar até 33 Estão a ver ou não? Não parece mas é Nós e nós andamos para aqui para esquecer onde eu estou Muito pai diz que aqui sai muito peixe Eu já estive a brigar com uma carpa zorra, meu querido Não a tirei, é uma verdade Não tenho provas, mas estive a brigar com ela Acho que não, acho que não gravou